Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje dando continuidade Com o nosso Fábio Monterani Sobre o legado de Jesus Nós vamos perguntar a você Fábio O que herdamos de Jesus? A gente herdou Quer dizer, se nós considerarmos Não as deturpações ao longo dos séculos Que a gente fez com as nossas próprias lentes Da inferioridade Mas a gente herdou Me parece que a ideia do humanismo A ideia de você pensar num Deus amoroso Numa segunda chance A gente não tem uma chance única A gente tem muitas chances A segunda chance, que eu costumo dizer Em relação aos nossos erros Isso é muito libertador Nós herdamos a liberdade A libertação de pensar que nós somos pessoas com propósitos Tivemos um início Temos um propósito E não haverá fim com a morte física Que herança bonita Podemos apontar nos dias de hoje A incoerência na prática religiosa cristã Porque, meu Deus Estudando Jesus E seu evangelho Naqueles dias primitivos E nós vemos hoje Tanta coisa Com o seu legado cristão Nós podemos Realmente apontar Muita coisa Sim, e não é de hoje Né, dona Neila Ao longo dos séculos Nós vamos ver que há muitos desvios da igreja Envolvido com Explorações econômicas Com chavos políticos Com escravidão Com intolerância Tem a questão das cruzadas A inquisição Tem a noite de São Bartolomeu Em que os católicos dizimaram Os protestantes na França E contemporaneamente A gente vai encontrar Não mais esse embate físico Necessariamente não Pelo menos aqui no Brasil Eu não tenho notícia Mas a gente tem a incoerência Entre o discurso E a prática E que todos nós somos pessoas Que temos as nossas incoerências Porque somos imperfeitos ainda E a gente tem uma margem de incoerência Me parece Que é um pouco maleável É verdade Mas tem pessoas que a incoerência É muito grande Em que você prega Por exemplo O desprendimento Mas ao mesmo tempo A pessoa explora economicamente Outras pessoas De maneira que a gente pode reprovar Mas são vários os exemplos No dia a dia mesmo A pessoa que vai à igreja Ou vai para uma casa religiosa Como o espiritismo Uma casa espírita Mas no trabalho Ela é assediadora Ela oprime Ou ela simplesmente Dá um golpe Nas outras pessoas Dinheiro a todo preço Na verdade Essas pessoas Têm o apreço Pelo Deus o dinheiro E não necessariamente Pelo Deus Que Jesus veio nos trazer Então essa incoerência De todos os séculos Até na escravidão O ser humano mudou A maneira de escravidar Mas continua escravizando O próximo A propósito de escravidão Era muito comum A igreja Era uma das grandes Patrocinadoras Da escravidão Que ocorreu no Brasil Entre a África e o Brasil Então veja Essa incoerência Nós ainda temos que lidar A ideia é tentar Identificar e mudar Se Jesus viesse Nos dias de hoje De que forma Ele teria que agir? A pregação Só bastaria Para convencer? Olha É difícil Em primeiro lugar Se ele fosse Nos mesmos termos Que ele veio Há dois mil anos Ele viria a nascer Numa comunidade Negro Possivelmente Ele não teria Espaço de voz Ele teria muita Dificuldade de fazer Qualquer projeção social Certamente Ele teria dificuldade De ter uma educação formal Ou uma coisa Mais consolidada E Se talvez Ele tentasse Algum espaço de voz É pelas redes sociais Com certeza Porque parece Que as pessoas Hoje em dia Elas estão olhando Mais a tela preta Do que as pessoas Ao seu redor Então a única maneira De ele se tornar visível Não é na pregação Na praça Mas é na pregação Não podia ser Atravessar Num jumento Sim E assim E ainda assim As pessoas Dependendo do Tamanho do texto E do tempo Do vídeo As pessoas Iam se desinteressar Porque tudo é muito líquido Muito rápido Muito efêmero Muito fugaz E as pessoas Não estão mais com o tempo Para mais nada Mas sabe Fábio Agora que você falou Na síntese Da pregação Jesus Ele sabia fazer Essa síntese Quem não soubemos fazer Fomos depois Nós Porque a gente Estudando as palavras De Jesus Ele sintetizava Bem a pregação Você não acha? Sim Ele era um maestro Em trazer figuras Alegóricas Para poder fazer O povo se entender O que ele quer dizer Não é? Ele não tinha Não era pedante Ele não veio trazer Conhecimentos que o povo Não era capaz De penetrar O sermão da montanha É uma das coisas mais lindas É uma coisa fantástica O sermão da montanha Eu digo Que seria um código Social Para nós hoje Ele era realmente Até Nesta maneira De situar as coisas Até as parábolas Para aqueles Pessoas humildes Traziam uma síntese Muito grande Não é, Fábio? Sim, sim Exatamente Ele só tem razão Com relação a isso Essa capacidade dele De comunicador Pode ser que Transformaria um pouco A nossa sociedade Pode ser não Tenho certeza Diante da envergadura espiritual Não é Ele seria realmente Uma coisa muito grande Porque Hoje a gente observa Que a maneira Como ele aglutinava E como ele trazia No sermão da montanha Ou quando ele era Questionado Por exemplo Quando ele foi questionado A pagar os impostos Foi uma frase soberba Dai a César o que é de César Dai a Deus o que é de Deus Uma frase Sim, sim Paga o seu tributo É perfeito Perfeito Ele sabia sintetizar Sim, eu concordo O que o cristianismo mudou Ao longo do tempo, Fábio? O cristianismo Como eu falei Ele foi fundado Por Paulo de Tarso A partir do que Foi escrito Foi captado Por alguns evangelistas Mas ele é o resultado De muitos séculos Da humanidade Nas suas instituições Então o cristianismo Ele foi institucionalizado Então ele foi Para dentro da igreja E por muito tempo Ficou aprisionado na igreja Como uma verdade única Até que finalmente Em 1500 Nós vamos ter um movimento De protestos Que é o protestantismo Que começa com John Hus Hoje conhecida como República Tcheca E culmina com Martinho Lutero Depois a gente vai ter Uma abertura maior Que vem o espiritismo Que vem retomar Esse cristianismo puro Então ele é um reflexo De muitas experiências Erros e acertos De séculos De preconceitos De misturas políticas E hoje Mais do que nunca A gente precisa retomar Esse legado de Jesus Mais do que nunca A gente tem que voltar Para dois mil anos E tentar entender O que se perdeu Da essência Porque o que O que está ali Mascarado Isso é o Rubem Alves Que falou Em um dos seus livros Chega um ponto Que a casa Foi tantas vezes pintada Que você perdeu A originalidade dela Então você tem que descascar As paredes Para pegar a tinta original E voltar ao que ela era antes O cristianismo talvez Seja com muitas pinturas Mal sucedidas Não precisamos descascar Essas pinturas Para chegar à sua essência As religiões Têm alguma responsabilidade Pelo clima de consumismo Violência Preconceitos Tão disseminado Nossa sociedade hoje No que elas estão falhando Porque a gente observa Eu falo As igrejas As religiões Não é esta nem aquela Há um clima de violência Até na religião Não é? De consumismo Também há Nós estamos falando Agora por exemplo Mês de dezembro Natal Fica uma loucura Uma loucura O papai noel Virou Virou o grande astro De dezembro E não mais Jesus É difícil dizer Se é religião A religião tem um dos seus papéis Sim Porque a religião está falhando Na capacidade de atrair as pessoas E transformá-la E se ela está perdendo Ela está falhando Porque significa que ela está perdendo Está perdendo para o sistema De produção capitalista Que já está há 500 anos conosco E ele vive Ele se sustenta Da necessidade do consumo Porque assim Não é todo dia que eu compro uma geladeira Nenhuma televisão Então eles precisam criar necessidades Que eu não tenho Para eu trocar minha televisão Minha geladeira Mesmo não precisando Então há uma Eles criam uma necessidade Um vazio dentro de nós Que pode ser preenchido Por uma televisão nova Um carro novo Uma casa nova Então isso é algo que é construído Dentro de marketing Dentro de De uma atmosfera consumista Que nós vamos vivenciar De status De tentar mostrar status Uma roupa E etc Então eu acho que ela está perdendo Por esse sistema capitalista Porque afinal Há uma falsa sensação De preenchimento Com o consumo Mas o preenchimento Realmente definitivo É aquela que a gente tem Com o entendimento Acerca do mundo Criando uma identidade nossa E essa identidade Pode até ser ateu Mas dentro de valores Que faz com que a vida Seja sustentável com o outro Seja com compaixão Responsabilidade Sabe Paciência Indulgência Mas de algum valor necessário Para a gente poder viver em sociedade Agora e o que falar das religiões Não os cristãs Porque elas praticamente Elas estão nessa mesma linha Não é? É Essas religiões Elas também estão ali Para mostrar o lado espiritual A vida Além desta vida Usando aí o programa O título do programa Mas falha também Porque Como é natural Perceber que falharia Porque depende da adesão Da aderência Dos seus adeptos E no budista No budismo você vai ter Desvios No hinduísmo Vai ter violência No islamismo vai ter violência Que são os entroncamentos mais Mais famosos aí Então isso depende da aderência do ser humano Enquanto a gente tiver um sistema Produtivo de capitalismo Que propaga esse materialismo Esse preenchimento existencial Existencial com o ter Não ser Com o ter As religiões Sempre vai estar perdendo A gente tem que mudar a chave Para buscar o ser E não o ter Você acha que o materialismo Da sociedade atual Dificulta o avanço Da doutrina espírita Estamos retrocedendo Nesse aspecto Por quê? Não se pode dizer Que o espírita tem que ser Um pobre É um mendigo Mas essa visão De que nós vamos Ter que conviver Numa outra vida Ele tem que mudar Esta visão Se você for espírita Sim Há uma incoerência Uma das incoerências É essa Às vezes a gente fala A gente tem uma vida Depois dessa A gente tem uma vida espiritual Mas a gente fica muito Apegado ao poder aqui Ficamos muito Apegados ao ter Então assim Há uma preocupação Pelo menos Penso que isso é uma preocupação Que é a gente Trabalhar com a ideia Do materialismo Não só na época De Kardec Porque o Kardec Enfrentou muito o materialismo Só que foi outro tipo De materialismo O Kardec Ele enfrentou o materialismo De pessoas que estavam Descrentes de tudo Era o cientificismo Que estava em voga Então ver uma pessoa Propagar uma fé Para ele Foi muito difícil Transpor isso Isso era o materialismo O materialismo de hoje É diferente É o materialismo do consumo É do ter Como eu havia já dito Anteriormente E o que talvez seja o mais difícil De combater Porque é vício Vira um vício Porque o materialismo De outrora Era a partir de ideias De concepção De razão De debates filosóficos Na época de Kardec Exatamente Era aquele materialismo Que ele combateu Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Hoje é o da ganância Da ganância Do ter Do acúmulo Ter o acúmulo De poder O acúmulo de dinheiro Isso é mais difícil Porque causa Uma dependência Causa Uma dependência Porque dá um bem estar Momentâneo Para o ser humano Na época Jesus falava Os deserdados Pobres Doentes As religiões Que herdaram O legado de Jesus Estão cumprindo Esta finalidade Porque hoje O religioso Prega Para outro tipo De pessoas Não é? É Vamos dizer que é difícil Para todos Sair da zona de conforto De ir para a periferia Para ir para lugares Mais carentes E tentar pregar Não só pregar Mas também ajudar É mais fácil A gente ficar Dentro da nossa residência E falar teoricamente Sobre o espiritismo Ou ir na casa espírita Pére de casa Que é atravessando a rua Ou no mesmo bairro E fica ali Só na comunidade Então assim Esse alcance Ele está limitado Dentro da nossa zona De conforto Alguns quebram Essa zona de conforto Eu sei disso Mas a grande regra A maioria das pessoas Pelo que eu percebo Não é diferente Do católico Do protestante Cada um vai na igreja No domingo Tem muitos espíritas Que vão duas horas Na casa espírita Fazem seu trabalhinho Lá e vai embora E acho que já está resolvido A sua vida Para a próxima encarnação E ainda vão com a ideia Que o obsessor O espírito que os persegue Vai ficar lá Exato Agora E uma coisa que eu sempre falo Eu prefiro que a pessoa Não fique duas horas lá Nem vá para a casa espírita Se ela tem o espiritismo No seu coração Como a ideia do legado de Jesus Porque aí Ele vai ter engajamento espírita Que vai muito além Das paredes espíritas Porque você ser espírita Só dentro da casa espírita E lá fora Você ser incoerente Nas suas palavras Nas suas ações Não adianta Então eu prefiro Tive alunos Que tinham preocupação Que comiam a carne Pode comer a carne Se quiser Uma bela feijoada Não tem problema Mas desde que você seja Uma pessoa boa Que não tenha maledicência Jesus falou Mais importante O que sai da boca Do que o que entra Essa preocupação Com coisas externas A gente tem que se preocupar Realmente menos com o ritual Inclusive o ritual Segue a ideia De você ir uma vez Na casa espírita por semana No culto evangélico Ou na missa Isso é ritual Agora você ser Um católico No sentido cristão Protestante No sentido cristão Ou mesmo espírita No sentido cristão A cada minuto Da sua vida Mesmo errando Mas tentando consertar Os seus erros Essa me parece ser A proposta De que Jesus Tanto disse Quando veio aqui Agora parece que A pessoa se preocupa Quando fala em doutrina espírita É uma elitização De que o espiritismo Foi trazido Codificado por Kardec Para uma elite E há hoje Essa ideia Que quanto mais cultura Diplomas tiverem Mais entende a doutrina É verdade Bom, a doutrina Ela é formada Por muitos livros E num país De letrados É bem difícil Você dizer Que é uma doutrina De penetração Do povo Tem pessoas Que não tem educação formal E quando tem educação formal São analfabetos funcionais Eles não tem hábito De leitura Eles não conseguem Articular palavras Corretamente Nem ler Mais de uma página E ter um entendimento Redacional Então nesse aspecto Sim, ela passa a ser elitista Pela situação social do país Mas tem outro aspecto Aí um reflexo Da sociedade As pessoas que tem mais poder E que tem dinheiro Geralmente é bem vistas Pelas pessoas ao seu redor Não importa de onde vem esse dinheiro Não importa de que forma Ela chegou nesse poder Ela tendo aquilo Já o gabarita Ou qualifica Ser uma pessoa de bem Um homem de bem Então isso pode refletir Um pouco no espiritismo Você tendo uma posição social De destaque Pode te dar destaque Dentro da casa espírita Que é um reflexo Do que acontece na sociedade E que a gente devia evitar Eu ainda sou para ver Um negro Ou uma pessoa Humilde e pobre Sendo presidente da casa Dirigindo pessoas Da classe alta Eles permitiriam Eu tenho minhas dúvidas Porque a gente tem Conflitos de classe Tem Agora Esse conflito de classe Pode ser até Pela Vamos dizer Pela cultura Que pode ser intelectual Porque o espiritismo Ele acessa muito bem As pessoas mais cultas Também É Porque a ideia De ter muita coisa escrita Que é o conhecimento Pela Pela divagação Pela Pela leitura Pela informação Pela informação Aí você pensa Que a educação formal No país É reduzida E as que tem De maneira muito precária São muito poucas As pessoas Que conseguem ter Essa penetração Agora Nós estamos falando Na parte filosófica Doutrinária Agora Na parte do fenômeno Ela toca Será que é por isso Que Jesus também Fazia as curas Para o povão Porque O povo que não consegue Aceitar Pela ideia Aceita Pela emergência Da cura Não é? É Mas é uma ilusão Porque aquilo Não vai durar Muito tempo É muito efêmero Porque realmente Aquilo que vai tocar A gente Dentro da nossa mudança Interna É o que vai se perdurar E isso acontece As casas espíritas Estão se esvaziando E os cultos evangélicos Estão aumentando Assim como as missas Porque há o ritual E essas pessoas Ainda estão Apegadas ao ritual A coisas materiais Eles vão na casa espírita Essa casa espírita É forte Eu falei Não sei se os alicerces São bons Porque eu brinco Não sei se a estrutura É muito boa Me parece que sim Nunca teve terremoto O que ela quer dizer Se ela é forte É que se os espíritos Que vão lá São fortes Se há fenômenos Pois é E eu realmente Ironizo diante disso Eu falo Não, aqui nós temos Muito fortemente A fé raciocinada Claro O resto é consequência Agora O espírita lê muito Lê mais Do que muitas outras religiões Talvez isto Leve A raciocinar Estudar mais Os evangelhos Até a comparar Não é, Fábio? Comparar Os porquês Porque a gente Observa Que dentro da fé Se ela não for Raciocinada E não houver Não houver Comparação Você é iludido Muito mais facilmente Sim, sim A pessoa Todos nós criamos Identidades Na sociedade E você Permitir ser Um iludido Já criar Sua própria identidade E aquelas pessoas Que tem pensamento Crítico Também está criando Sua identidade Então veja Essa pessoa Iludida É aquela que não está Preocupada em ter Um pensamento crítico A respeito do mundo E ela acaba Indo como rebanho E essas pessoas Certamente Vai se adequar mais A religiões carismáticas De rituais De gritos Sem qualquer conteúdo É oca E eu não estou dizendo De uma dada religião Ou outra Isso pode até acontecer No próprio espiritismo Se não trouxer O pensamento crítico E o ensinamento De Jesus Passados dois mil anos Do advento do Cristo A sociedade humana Devia estar em melhores Condições Morais A resposta é positiva Sim, dois mil anos Com tantos ensinamentos Mas a gente parece Que vê que a história Não está evoluindo Ela está sendo cíclica Em alguma medida Cíclica Mas eu acredito Um pouco na mudança Na evolução Se considerar dois séculos atrás Mas esse um século Ainda acho que a gente Está patinando Em alguns conceitos Que estamos voltando Conceito de intolerância Sobretudo De nacionalismos De adoração Chauvinismo Adorações à bandeira Isso está acontecendo Não só no Brasil Mas nos Estados Unidos Polônia França Hungria E é um momento De desagregação Exatamente o contrário Do que Jesus pregava Com relação à fraternidade O meu próximo É o meu irmão Ele fala Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Todos vocês São minhas mães Meus irmãos Vocês são minha família Pai nosso É porque existe Uma paternidade única E nós estamos indo Em outro caminho Pelo menos nesse último século Nós estamos ainda patinando Num progresso Com relação a essa concepção Tínhamos uma ideia De aglutinação De supranação E isso está se perdendo De certa maneira Agora isso na ordem moral Porque na intelectual Avançou muito De dois mil anos Para cá Não é A comunicação Por exemplo Os meios de comunicação Como nós Dissemos Hoje avançou tanto Em uma parte intelectual Eu acho importante Na verdade Como a senhora disse Nos últimos 500 anos Tivemos evoluções intensas A respeito da intelectualidade Mas assim No campo moral Nós ainda estamos brigando Contra o materialismo Contra nossas próprias tendências Que parece que estão Eclodindo-nos cada vez mais Mas eu tenho Eu tenho otimismo Com relação ao futuro Mesmo que seja A partir da dor Mas é um otimismo De transformação Porque essa dificuldade Que a gente sente É que Hoje o avanço É muito grande Até no nosso último século Não é E nós trazemos Esta deficiência De aceitar Que nós precisamos crescer Independente Da parte de facilidade E intelectualizada Nós podemos atribuir O descalabro Generalizado no planeta A ausência Dos princípios cristãos De países Que se dizem cristãos É Aí que vem a ideia Novamente Do discurso Que é incoerente Ou descolado Da ação E isso vai acontecer Em todas as nações Todas as nações Não é única Exclusivamente Brasil Estados Unidos Porque existe O individualismo Enquanto houver Individualismo Cada um por si Que eu chamo de Ensaio sobre a cegueira Lembrando do livro Do Saramago É cada um por si A gente não vai construir A gente não vai construir realmente Uma cristandade Que nós esperamos E sendo cada um por si Não vai sobrar muita coisa Porque a gente vai entrar Em conflitos constantes E a infelicidade Será Vai bater a nossa porta Em relação ao espiritismo O que seria então Prioridade sobre a ótica Desse legado de Jesus As práticas mediúnicas Ou a educação evangélica Bem O fenômeno É indiscutível Ele existe E ponto A gente sabe disso Quem realmente vivenciou Como eu vivenci A gente sabe que existe Só que isso está Definitivamente Num patamar Muito insignificante Perto da doutrina Porque a transformação do homem Não se faz por fenômeno Se faz por meio De entendimento evangélico E nisso Eu não tenho A mínima dúvida De que se fosse Para escolher Entre um e outra Seria o entendimento evangélico Você falou Uma coisa tocante Ela existe Existiu Antes de Jesus Existirá sempre O fenômeno mediúnico Mas é insignificante Perto exatamente Da nossa evangelização Da parte doutrinária Muito obrigada Até a próxima semana Com Vida Além da Vida Música 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 Música